Eu sou gaúcha, registra esse dia no colendário Ai não, 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 pra mim não Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, várias coisas me deixaram aqui com boca aberta Assiste esse vídeo até o final e com você vai ter o mesmo efeito Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha, que estudo português E agora mesmo eu estou finalmente na Serra Gaúcha Não, na Serra Gaúcha, na Terra Estou na Terra Gaúcha, diretamente no Rio Grande do Sul E espero que vocês já assistiram os meus outros vídeos com aventuras nesse estado sul do Brasil Eu já visitei Beto Gonçalves e fiz passeio num trem Maria Fumaça Que foi absolutamente massa, fumaça, massa E depois eu passei no Natal mais lindo da minha vida em Gramado e Canela Que foi um espetáculo, literalmente e figurativamente Então, eu já vi Beto Gonçalves, Nova Petrópolis, Gramado e Canela Muito tempo atrás uma vez eu fui em Capal do Canoa, vocês acreditam? Uns quatro anos atrás E agora nesse vídeo vai ter muito mais Porque eu quero entrar mais profundo na cultura gaúcha Bora! Mas que flores, meu Deus do céu Eu já falei pra vocês, mas vou repetir Essas flores, hortência, flor que cresce aqui no Rio Grande do Sul igual a uma grama Sem parar, a galera nem cuida muito Ela só se reproduz, se multiplica E nessas quantidades são nobres, pra mim é um choque Na Rússia é um flor nobre, raro Que cresce só em alguns lugarzinhos específicos É um clássico para um buquê de noiva Porque é caríssimo E aqui, ele cresce na rua Cada um pode pegar de graça, mas ninguém pega Eles todos estão aqui ainda Porque tem muita E galera, você já acostumou tanto com essa lindeza inexplicável? Ai galera, é um privilégio É muito lindo, vamos ver de cima! Música Música Você anda aqui no Rio Grande do Sul? Várias vezes já esqueci que estou ainda no Brasil Cada estado é um novo país Gente, olha agora ao meu redor Várias pessoas aqui, as guias, quem trabalham com turismo Me explica muito sobre o conceito da própria casa tradicional Aqui no Rio Grande do Sul, desse tipo Agora, no caso, essa é uma casinha que é de uma família alemã Que se mudou aqui para o Brasil E olha, o jardim É completamente diferente de tudo que eu já vi no Brasil Primeiramente, o que me surpreendi Que passando pelas várias cidades no Rio Grande do Sul Tanta casa tem os seus próprios vinícolas Própria uva no jardim, no quintal Eu não sei se é certo, eu aprendi uma palavra nova Pareira Parreira Parreira talvez Parreira E aqui também tem uma Parreira, com certeza Isso é uva, com certeza Certeza Tá, eu estou começando a ficar na dúvida que isso é uva Porque, não sei Na Rússia, a casa da minha família também tem uva Mas eu acho que ela era diferente Pode ser essa uva do Sul do Brasil, ela é diferente Tá, canfusal, canfusal Tem que perguntar a alguém se isso é uva Parreira ou não parreira Essa é a pergunta Que eu não quero calar E limão, cresce aqui mesmo De 5 metros da casa Olha ele E lá tem mais Várias Por dentro da casa, é um amor também Gente, perguntei, com licença atrapalhar Isso lá No final É uva? Só para entender onde começa a uva Porque eu acho que eu chamei kiwi de uva Depois da taipa, é o parreira Taipa, o que é taipa? Aquelas de pedra lá, ó Aquelas de pedra O que é que ele mostra lá? Sim Aquelas de pedra Quanta palavra nova numa frase só Taipa, parreira Não, eu não conhecia antigamente as palavras Essa é o kiwi Ah, esse é o kiwi O que eu chamei de uva, gente Não é uva, é kiwi Informação, troca uma informação Errou! Ah, é claro Nossa, como eu confundi kiwi com uva Gringa mesmo Olha que lindo Entre as oroucárias Muito obrigado Eu me perdi Foi gostoso, eu já tomei Perfeito, perfeito Obrigada E normal, vocês plantam kiwi Dá fruta Cresce? Dá fruta todo ano Nossa, eu não sabia Eu vi aqui, tem um bebezinho pequeno Cresce, esse, esse E aí, nesse momento eu fiquei na dúvida Que que é uva Vita, eu pensei Nossa, esse não é uva, não Ah, é Seipa, reira ou então é uva Maravilha, né? Olha, aqui já tem frutinhas Olha que uva Olha que legal Que lugar bacana, né? Muito obrigada Tchau Olha, eu estou passeando Nas uvas Eu sou gaúcha Gaúcha sempre tem uvas no quintal Parece que, né, gente? Gipnotizante É a casa É uma maravilha Aqui, no Rio Grande do Sul Passando Com certeza vocês vão encontrar Várias casas assim De madeira Charmosíssimas Que bom que a galera Está preservando os lugares assim, né, gente? É muito bacana Gente, eu acho que é importante Agora, anotar uma coisa Eu acho que vocês já perceberam Pelo vídeos do Curitiba E outro vídeo que eu fiz Tentando cozinhar penhal Tentando usar panela de pressão, né? Outro estresse para os gringos no Brasil O que une tudo isso? É uma árvore maravilhosa Única Que existe só no Brasil Só aqui no América do Sul É a Araucária Famosíssima Grandíssima Maravilhosa Eu lembro que eu cheguei No Paraná Em Curitiba E lá passei Pela cidade No interior E eu estava ficando empolgada Com cada Araucária Que estava encontrando Mal eu sabia Que quando eu vou para o Rio Grande do Sul Aqui vai ter As florestas inteiras De Araucária Vocês entendem que Eu já pensei que Todas foram destruídas Na época de colonização Cortaram tanto Ai que triste Eles só estão lindos Agora tem uma por uma Nos cantinhos Diferentes lugarzinhos Mas não Aqui no Rio Grande do Sul Ainda tem monte Quando eu estava passando Uma cidade para outra No Rio Grande do Sul Algumas estradas Eram só de Araucárias Por algum minuto Isso está olhando Não sei Tem alguma vibe Específica dessa árvore Porque ela é tipo Lembra as pinheiras Que monte na Europa E um árvore super Simples e comum Mas essa pinheira Tem uma forma Meio lindígena Ela é tipo É muito diferente Não é comum Não parece como nada Não é lindíssimo É simplesmente mágico Olha ela Olha Tem uma força Inexplicável Um pader Nessa árvore E dá para comer Penhal Coisa gostosa Voceando pelo Rio Grande do Sul Eu percebi Que aqui As pessoas Têm conceito Das lojas Dos souvenirs Absolutamente diferente Do resto do país Primeiramente Você chega E sempre tem Muita faca E aquele negócio Para BDSM Como dizer BDSM Em português É No início Bendy Longe Até parecia Uma loja Para os adultos Mas Acabei de descobrir Que é Todos esses negócios E não Para que vocês Estavam pensando É para o cavalo Gente É para o cavalo Não é para essas Brincadeiras Vou entrar por dentro Para ver O que mais Gaúcho Consume Oi gente Tudo bem? Meu nome é Olga Sou Russinha Que estudo português Quanta coisa Quanta coisa Até toca alguma música E pela internação Acho que é gaúcho Gente Quanta coisa Qual as coisas Mais gaúcho Que tem Tudo Tem filha Para o cavalo Tem A piuxa Para o peão Tem tudo Completo Como é que se chama? Piuxa 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 é o traje gaúcho A roupa gaúcha Pode? Ah Isso aqui eu gosto Piuxa Nunca ouvi essa palavra antes Temos os chapéus Esse é o chapéu mais tradicional Gaúcho Posso provar? Pode Eita Para homem Para mulher Tanto faz? Tanto faz Assim Gente do céu E como se chama o chapéu? Tem um nome específico? Esse é o chapéu gaúcho É negócio Tá ficando sério Caramba da minha vida Aqui temos a bombacha Bombacha Olha que legal A qualidade Não pensa que é uma Traje fantasia Gente É uma coisa boa Fica a dica Fica a dica E Todos esses negócios Como se chama? Esse é o poncho de lã de ovelha Esse deve ser muito quente Esse deve ser muito bom Eu posso provar por favor? Qualquer um Qualquer você permite A cor mais tradicional É esse creio E isso já não é poncho Esse é pala É outra coisa Porque pela aparência Para um estrangeiro Parece a mesma coisa Mas é outra Tá Vamos mudar para gaúcho Só faltou Não sei no que Não sei o que Olha gente Eu sou Foi criado na campanha No meio do bairro E por isso Canta assim Desculpa Gente Eu não moro De hoje É muito legal Olha isso É muito amor Olha Eu estava morando Bastante tempo Em São Paulo A gente não tem roupa Assim O paulista gosta muito Dessa roupa Assim Porque é frio É Também passa no inverno Frio Mas não tem cultura De uma roupa quentinha Turistas de São Paulo Compram bastante Usa Compram bastante E usa Espera me encontrar Nas ruas vestidas Assim Vai dar Vai dar tudo certo Não Esse é o não De verdade É Esse é Esse é para criança As crianças bebem também Sim Vocês fazem até as crianças Viciar desde a infância É Para ficar viciado Desde a infância Isso já conhece Isso já conhece É cuia Cuia e bomba Cuia e bomba Isso já aprendi Porque eu estou usando bomba Para tomar Capirinha de maracujá Sem sementes entrar na boca Ajuda Não Eu queria ver esses Que tem tamanho De verdade Gente Atraendo a atenção De todos Vem Vem Uma loja perfeita Eu quase vou trabalhar Aqui já já Sempre queria saber De que é feita a cuia É A gente chama de porongo Porongo Ou cabaça Cabaça Não ajuda pra mim Porque eu nem sei Nem corrompo Nem cabaça Não Entendi É alguma É uma planta Ele é da planta Ele é natural Eu vou preparar o schmarrão Para você ver como faz É sério isso? Gente Serviço completo Nessa loja Vem Nossa Meu Deus Olha que fofura Esses sapatinhos Para gaúchos De todas as idades Você é de onde? Da Rússia Eu já assisti uns vídeos Então você é minha seguidora Rosalie Vai fazer Vai apresentar pra mim agora A lenda Cheguei pra quê? Pra Rio Grande do Sul Vamos preparar o schmarrão Isso é erva mate Isso é erva mate É A primeira coisa A gente aquece a água A 75 graus Não pode ferver a água Ah, ela não pode ser fervida Não pode ser fervida Pra ter mais oxigênio dentro da água Isso, isso E pra não queimar a boca também Ah, vai, é mesmo? Aí vamos pôr um tanto assim de erva mate Metade da cuia Com a ajuda do cevador a gente vai virar Nossa, cada coisa tem um nome A gente vai esse saco de erva Caramba, vamos provar o schmarrão agora Aqui volta até uns 45 graus Vamos ver se vai ficar Ó, ficou assim Nesse espaço Olha a tecnologia Você vai pôr a água agora Quando a água chega em cima aqui Caraca Agora vamos pôr a bomba Aí a gente vai colocar assim Prontinho Agora é só tomar Você suga devagar Não pode mexer na bomba Momento histórico Registra esse dia no colendário Caramba da minha vida É com personalidade É amarguinho Não é leve como tipo chazinho Tipo eu tomo chá muito frequentemente Mas chá é mais leve Isso é um pouco mais Ensina-me alguma frase gaúchesca Mas chá é muito usado Porque o que eu só conheço é chá e chá E não conheço mais nada Bah Mas ele é tipo concentrado assim E deve ser assim É a primeira As primeiras duas é um pouquinho mais forte Então pode suavizar mais Gente do céu Eu pensei que vai ser leve tipo chá verde parecido Mas nada a ver Nada a ver Querem ser minha amada Rio Grande Onde as araucárias crescem, nascem E dá pinhal Você é louco cachoeira Eu sou chocada Absolutamente A galera é muito receptiva Tipo eu só entrei para dar uma olhada nas facas E olha como tudo O jogo virou Eu fui criada na campanha Bah 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 Para entender que o chimarrão Acabou Ele tem que runcar Vocês sabiam disso? Eu pensei que runcar É quando você dorme Seu nariz está bloqueado E você faz Bah Mas aqui é a mesma coisa Então eu finalizei Ele runcou E eu estou completamente apaixonada aqui Com essas coisas aqui Que as pessoas vendem Porque eles são únicos Tipo eu não vi antes Nada assim E muita coisa feita de couro E couro se chama em português, né? Até tem cheiro aqui De couro forte E tem muita coisa de couro rolinda Ó Bandeira Estou apaixonada A quantidade das facas e tamanho também impressiona Alguma soltar o gigante igual a uma espada Por exemplo essa Não seria para fazer um harakiri no Japão Mas na verdade talvez tudo é relacionado a um bom churrasco Entende, galera? Churrasco Isso também É para churrasco, né? Isso é para petisco Ah, para petisco Lindo isso Tem tanta coisa, olha Tipo Como se chama? Tridente Isso também tem nome Vocês tem nomes para tudo No Brasil é assim Cada estado Um novo país Vora finalizar Não, não finalizaram Como que é? É E agora Bora para apreciar outras lindezas do Rio Grande do Sul Da onde viesse? Da Rússia Como assim? Rússia Assim? Assim? Rússia? É o avião direito da Rússia para o Rio Grande do Sul A minha esposa também foi passageira Sim? Sim No ônibus? No ônibus E virou fixa E passar por graça Era fixa Rússia E o sonho realizado Agora eu vou fazer passeio Para ver essa cascata de caracol Mas a gente vai para o baixo Para ver o pé da cascata Porque eu vi todas essas fotos no Instagram Fiquei com vontade de ter as mesmas fotinhas Gente, mas eu instagramável demais É lindo demais Então eu também quero ter essas fotos No balanço Só vamos orar que não vai chover Porque é muita chuva no sul do Brasil nessa estação E ver essas famosas cachoeiras do Rio Grande do Sul Chegou o guia É Mauricio É muito animado e fala muito das araucárias Porque essa árvore, a Araucária Brasileira O Pinheiro do Paraná Ela foi explorada do sul de Minas Gerais Até o Rio Grande do Sul Pode ter um cocô de passarinho Mas pode ter uma lagarta Tem uma lagarta muito bonita E ela é vermelha Essa lagarta Ai, cara! Ai, não, não, não Pra mim, não Corre, negada! Olha, Mauricio, protetor Obrigada Jesus Cristo Eu estou Cinco anos no Brasil Eu já passei Tantos estados De norte Ao sul Pra encontrar Esses bichos Aqui no Rio Grande do Sul É É benignosos? Não É pet Ela não faz nada com o ser humano Faz alguma coisa com os bichos Ela come até rato Faz suas coisas Suas coisas Tem um objetivo que ela tem Come rato E esse é o limão bergamota Jesus Cristo Eu enfartei A gente tava falando dos araucárias A trilha só começou Jesus Eu enfartei Não, eu não gastei Foi muito assustador Pra mim Caramba Nunca vi na vida Uma coisa tão grande Foi branca Virei mais ainda Depois do encontro Introduzo pra vocês O guia maravilhoso Mauricio Tudo bem, gente? Venham ao Rio Grande do Sul Venham ao Pé da Cascata Porque eu não vi ainda Mas vou ver agora Você tá trabalhando guia Já há quanto tempo? Eu sou guia 23 anos Jesus Dois anos e meio Que abriu esse passeio Pé da Cascata Explora Todas essas pessoas Ele não acreditou E decidiu verificar Que eu nem respondi Até esqueci meu sobrenome Como é teu sobrenome? Covalenca Oi? Covalenca O meu é Casa Grande Casa Grande Vem do Norte da Itália Órfãos da Primeira Guerra Mas como assim Casa Grande? Eram alojadas as crianças Em casas enormes Os órfãos da Primeira Guerra Então o Norte da Itália Trento Por isso que eu Eu pergunto sobre os nomes Porque Você tá procurando os parentes? Que tenha dinheiro Eu não sou Eu desculpo Mauricio Desculpo Não tenho dinheiro inferno Pra chegar aqui A gente chegou de ônibus E o que me surpreendeu no caminho E eu queria dizer pra vocês É que os gaúchos Moram Um pouco na Rússia Se vocês nunca eram na Rússia Olha essas imagens É exatamente assim As ruas As caminhas Árvores Todas essas pinhas É super típico Se eu iria fechar os olhos E abrir E se eu não sabesse que no Brasil Eu iria pensar que eu sou em casa Na Rússia de novo A vista exatamente mesmo Só toda impressão russa Acaba quando aparece uma Araucária Porque é Araucária E o pinheiro brasileiro Lindíssimo Bonitíssimo Único E atrás da Araucária Um gaúcho Tomando chimarrão Fazendo churrasco Dançando as coisas Isso não tem na Rússia não O poeta já dizia Me dê um chimarrão de erva boa Que o amargo desse amargo me faz bem O amargo representa uma saudade Daquele grande amor que ainda não vem Caracas O chimarrão é uma cultura nossa Cultura do gaúcho Olha o sotaque de gaúcho Fala Sobre o chimarrão Bate 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 Tu é da onde? João Pessoa Paraíba Eu já sabia Ele está aqui no meio do mato Explicando a natureza Então como tu podes ver aqui Não só gaúchos trabalham Mas quem ama a natureza está aqui dentro Brasil para todo brasileiro Se eu chegar na tua casa Tu vai me oferecer um café Não, eu sou russa Eu não tomo café Mas ele vai te oferecer um café Brasileiro vai Eu vou te oferecer o chimarrão Isso é gaúcho ou raiz? Gaúcho ou raiz E a edificação para vocês Música Não acreditam que vendo A gente estava lá ainda Agora na floresta E muito de repente você sai E... Boa tarde, gente! Parece papel de parede Tipo, olho se tem E o cérebro não entende Olha isso Olha o poder da natureza O que me está esperando? Os balanços E foda no balanço Estou começando a chover E a vibe está ficando Ainda mais legal Ainda mais linda Para mim, como para uma russa Cachoeira É uma coisa muito rara Tipo, não tem muita cachoeira na russa Eles são mais simples Mais pequeninhos Fininhos E tal E no Brasil vocês tem tanto E... Eu não sei porque Mas essa é super famosa Tipo, eu vi nas fotos No Instagram Um monte de vezes E sempre queria ir para ver Eu acho que é uma parada obrigatória No Rio Grande do Sol Um passeio aqui E vocês não podem ver Mas... Importante para saber Que vocês não podem ver aqui sozinhos É uma territoria privada Então tudo fechado Não dá para ir sozinho Tem que procurar o passeio Alguma agência E vocês viram o meu guia Maravilhoso É do Agência Broker Turismo E eu recomendo com certeza Tudo certinho Diretinho E o nome do site dele É esse aqui Vou deixar no vídeo Aproveita Para descobrir As naturezas Riquezas Do Rio Grande do Sul E do Brasil Eu nunca vi antes do Brasil Que os guias são também Fotógrafos profissionais Tipo, eu já tinha essa experiência no Nordeste Eu lembro que em Maragogi A guia era aí também E motorista E fotógrafo E guia E tudo E aqui é a mesma coisa Olha o Maurício Tá fazendo conteúdo Eu tô na fila próxima E tô com minhas grandes expectativas Agora vamos ver como ficarmos fotos E o vídeo E para ver mais fotos e vídeos Dessa viagem maravilhosa No Rio Grande do Sul Me segue no Instagram Se você não faz isso ainda Chebacca Eu não sei porquê Procura nas outras redes sociais Olga do Brasil Clique no botão seguir E aproveita muito mais conteúdo De uma russa morando E desfrutando o Brasil E agora desse lugar maravilhoso E inexplicável E inexplicávelmente legal Eu quero abraçar todos vocês Por fazer essa viagem comigo Eu estou muito feliz Descobrir Todas as milagres Da natureza Do Rio Grande do Sul Juntos com vocês Com certeza tem mais coisas De natureza Para ver do Rio Grande do Sul né? Recomenda-me mais nos comentários Aperta o botão like Já tá toda molhada Molhadíssima E vamos encontrar no próximo vídeo Segue o canal E escolha Um dos esses próximos Que está agora na tela Gente, isso foi um ba natural Como a câmera tá funcionando ainda Com tanta chuva Com tanta Vejo no coração Até o próximo Tchau, tchau